Me desculpe pelo tempo que eu sei Você vai perder Não adianta o jeito sério de me olhar Não se acanhe em um minuto ou dois Vai enlouquecer, por isso bem melhor é Relaxar, não pulsar, não dan-dan Relaxar ou morder a maçã Relaxar, você vai se acabar Mas vai me agradecer de manhã Me desculpe pelas noites em claro Que vai passar na fonte inesgotável do prazer E se até mesmo o rumo de casa Você esquecer, mergulhe de cabeça Nesse afã brincadeira de mãe Nesse afã insensata paixão Nesse afã somos eu e você Gatinho com novelo de lã O seu plano infalível falhou Seu projeto de viver pro amanhã Seu destino a cigana avisou É virar o meu brinquedo novelo de lã Me desculpe pelo tempo que eu sei Você vai perder Não adianta o jeito sério de me olhar Não se acanhe em um minuto ou dois Vai enlouquecer Por isso bem melhor é Relaxar, não pulsar, não dan-dan-dan Relaxar ou morder a maçã Relaxar, você vai me chamar Gatinho com novelo de lã Ainda a maçã Gatinho com novelo de lã O seu plano infalível falhou Seu projeto de viver pro amanhã Seu destino a cigana avisou É virar o meu brinquedo novelo de lã Me desculpe pelo tempo que eu sei Você vai perder Não adianta o jeito sério de me olhar Não se acanhe num minuto ou dois Vai enlouquecer Por isso bem melhor é Relaxar no pulsar do tampão Relaxar ao morter amassar Relaxar, você vai me chamar Gatinho com novelo de lã me chamar Gatinho com novelo de lã me chamar Vem gatinho, vem gatinho, vem gatinho Vem gatinho, vem gatinho, vem gatinho, vem Geatinho com novelo de lã me chamar